Música De volta com os talentos E agora sim a gente vai atender ao pedido da Dona Aliette Tem mais Entre Amigos pra vocês, vamos lá Música Música Talento rosto e sem amigo Música Te dei meu coração Já mandei cartas e de flores E você ainda quer brincar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aberto, não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelos perigos Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue já Estou com outra que me vacariu Estou com outra que me vacariu Amor e atenção Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me perder seria eu dar valor Falo que não indigno é o meu amor Falo pra ver quebrou a cara E falou pra ver quebrou a cara E falou pra ver quebrou a cara Isso entre a vida E se entre a vida E a vida Alguém está lendo 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 Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me perder seria eu dar valor Falo que não indigno é o meu amor Pagou pra ver quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue já Estou com outra que me vacariu Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me perder seria eu dar valor Falo que não indigno é o meu amor Pagou pra ver quebrou a cara E pagou pra ver quebrou a cara E pagou pra ver quebrou a cara Arrocha com entre amigos Arrocha, arrocha, arrocha com entre amigos Que coisa boa gente O som de vocês Tem mais Esses vídeos hoje é um especial com vocês Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, coisa boa gente